7 e 8, já não cruzamos. Mesma coisa para o outro lado. Lado cruza, 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 ficou. Isto é a parte que vamos tentar, o mais que a energia permite, levantar as pernas e correr, correr para o lado que dá. Mas, tem uma segunda parte para nos descansar um pouco, ficamos no espaço, no lugar onde estamos, e fazemos só um e dois, um e dois, um e dois, um e dois, já não é correr, ok? E a música vai nos dizer quando é quatro partes, mas é mesmo regular, vamos reconhecer, ok? E, ahm...